De frente Todo mundo admira Ela é envolvente Batendo de frente Mas quando ela vira mata gente Ela é envolvente Batendo de frente Mas quando ela vira mata Ela é envolvente Batendo de frente Mas quando ela vira mata gente Ela é envolvente Batendo de frente Mas quando ela vira Mata gente de amor e paixão Pode crer Meu irmão, meu malandro, cair Vira um mundo de pernas pro ar Faz o dólar baixar e o real subir Sorteiro, viúvo, seguiu sua trilha E pai de família não só admira Ela é envolvente Batendo de frente Mas quando ela vira mata gente Ela é envolvente Batendo de frente Mas quando ela vira mata Ela é envolvente Batendo de frente Mas quando ela vira mata gente Ela é envolvente Batendo de frente Mas quando ela vira De frente, de frente, de frente De frente, de frente, de frente De coça, de coça, de coça, de coça Eu também gosto Olhando assim de repente, tem gente que não dá valor Mas a face oculta da moça é um esplendor Não é mole não seu doutor, todo mundo admira Ela é envolvente batendo de frente, mas quando ela vira mata a gente Ela é envolvente batendo de frente, mas quando ela vira mata Ela é envolvente batendo de frente, mas quando ela vira mata a gente Gente de raiva e bobeira sambando, levanta a poeira do chão Vai espirar todo mundo o pescoço, seja velho ou moço, polícia e ladrão Pode ser desquitado ou divorciado, noivo namorado todo mundo atira Ela é envolvente batendo de frente, mas quando ela vira Ela é envolvente batendo de frente, mas quando ela vira mata a gente Ela é envolvente batendo de frente, mas quando ela vira mata a gente Embora a salta samba De frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente Elodi eightinha que gosta de casa, gosta de casa, quem é que não gosta de casa, olha quem é que não gosta Alopimia, alopimia Olha o tamanho do íudio dele, bica velho Olha o Zé, olha o Zé, o Zé nem te falar, ele tá falando De frente, de frente, de frente, de cliente Eu não tô vendo Tá, e aquela martimão pra andar decomão você que falou pra mim É mesmo, eu não vi Ah não, eu também não vi Mas que beleza Ela de frente, é tão envolvente Costa, quem não gosta Ela tem os atributos naturais, que maravilha Ela tem os atributos naturais